Azulinas e Azulinas, vai começar o programa Resenha Pré-Jogo. No programa de hoje, vamos falar sobre o jogo Lagarto e Confiança. É o seguinte, o Confiança tem três votos e nós temos apenas dois pontos. É o primeiro ponto para o tamanho da história e da grandeza do Confiança. E temos que ganhar de qualquer jeito. Por que temos que ganhar de qualquer jeito? Porque esse campeonato, esse primeiro turno, é campeonato de tiro curto. Só faltam seis rodadas. Nós estamos na oitava colocação, fora da zona de classificação e a gente tem que ganhar a qualquer custo. O Lagarto também é uma grande decepção. As pessoas esperavam muito do Lagarto, principalmente pelo investimento que teve com o Diego Costa. Tanto é que o técnico do Lagarto já voou, mas a gente não tem nada a ver com isso. Vamos pegar o Calango e detonar o Calango lá na casa dele. Meu placar é 2x0. É 2x0 por Confiança. A gente tem que ir com tudo. A torcida, quem puder viajar, eu sei que o time não está merecendo. Mas quem é apaixonado não pode se conter com isso. Então quem puder ir, vá. Porque a gente vai ter que fazer uma festa muito grande e vamos ter que buscar os três pontos. O empate não nos interessa. Só a vitória é que pode fazer com que o time ganhe um novo ânimo. E a gente possa brigar para ficar entre os seis. E aí sim, na segunda parte, no hexagonal final, a gente brigar pelo título. Esse foi o programa de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Quem puder compartilhar o nosso muito obrigado. Quem puder dar aquela curtida, a gente fica muito feliz. E vocês que ainda não se inscreveram, se inscrevam. Nos ajudem a tornar o Confiança um time cada vez mais forte. Vamos para o Lagarto detonar o Calango. Um abraço a todos e até a próxima. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma